Os pássaros cantam levando suas penas Jogos precisam de alguém que os atenda Os gênios procuram a quem os entenda O burro é um burro até que aprenda A bruxa tá solta, ninguém a condena A imagem melhora se mexo na antena O circo tá armado debaixo da tenda Cristo consegue, o diabo só tenta Preciso saber lidar com o dinheiro Um ano demora, um ano inteiro Preciso saber lidar com o dinheiro Um ano demora, um ano Ciclando, tá se reciclando É um grande voando, foram viajar Baia, do Rock in Rio aqui comigo Cantor, compositor Quando é que a gente vai ter a honra Da sua presença aqui no Rock in Rio? Eu vou tocar no sábado agora Dia 1º de outubro No palco Rock Street Às 9 horas da noite Então quero convidar todo mundo Pra estar presente aqui Nesse momento Gente, o pessoal da Barra É imperdível De estar aqui com você nesse dia Imperdível, até porque essa aqui é a minha área também Você mora na Barra? Não, hoje eu não moro na Barra Moro na Gávea Mas eu tive uma extensa história musical aqui Os anos 90 Teatro de Lona da Barra Era gente quem agitava aqui Na época da subprefeitura de Eduardo Paes Hoje já estamos aqui no 5º CD Lançando CD e DVD Baia no Circo Foi gravado ao circo voador Aqui na Rock Street E o que você gosta de fazer aqui na Barra Durante o dia Durante a noite Fala pra gente Eu morei 11 anos na Barra Peguei muita onda aqui Eu acho que o surf aqui A Barra disponibiliza de uma costa longa Um grande número de surfistas Eu acho que é o esporte predileto aqui do bairro É o que eu indico Ou então a trilha Pra subir a Pedra da Gávea E ver isso tudo aqui de cima Gente, imperdível aqui, hein? Rock Street, sábado, dia 1º Baia Renata, como é a fazer esse grande evento aqui Esse camarote Convidar as pessoas pra esse evento do Rock in Rio? Olha, é um prazer pra Heineken Poder patrocinar um evento desse tamanho Que é o Rock in Rio E ter a possibilidade de interagir com tantas pessoas A Heineken é uma marca premium internacional Tá presente em mais de 170 países Então o que nós queremos É que as pessoas tenham um pouquinho da experiência Que essa marca pode levar pra todo mundo Em tantos lugares do mundo A Heineken é uma marca que tá presente Em vários eventos internacionalmente E não poderia estar de fora do Rock in Rio E a Barra? Como você tá achando que a Barra tá se saindo Essa infraestrutura dela agora Que ela tá mostrando pra receber Esses eventos de grande porte? Eu acho que a estrutura que tá sendo montada aqui na Barra É incrível, né? Aqui a cidade do Rock é espetacular O espaço, uma super infraestrutura A gente vê novos lugares aqui também Pra fazer eventos esportivos Outros shows Eu acho que a região com certeza É uma opção pra quem quer trazer eventos de grande porte Pro Rio de Janeiro Carla, como tá sendo feita essa parte de sustentabilidade Aqui do Rock in Rio pela Heineken? Olha, pra Heineken A questão de sustentabilidade Ela não tem a ver só com a questão ambiental A questão do lixo, por exemplo, aqui no evento Foi montada uma operação De gestão de todos os resíduos gerados aqui no evento Pela própria organização do Rock in Rio Então, o que a gente traz de diferente pra nossa operação? É prioridade pra nossa companhia A questão do consumo responsável de álcool Então a gente fez um esforço muito grande Junto a todos os operadores Nos pontos de vendas dos nossos produtos E também nos bares Onde a gente tem os lounges, as áreas VIPs e tal Pra conscientizar toda a equipe que tá trabalhando aqui no festival No Rock in Rio Pra não servir bebida pra menores de idade Em caso de dúvida, não ter aquele receio de pedir o RG Pede mesmo É importante porque é uma lei que precisa ser respeitada A gente tem uma plataforma de consumo responsável global Pra marca Heineken Que se chama Enjoy Heineken Responsibly Significa consuma Heineken de forma responsável Então você vai ver os adesivos que tem no nosso lounge E em outros lugares aqui da festa E também nos pontos de venda Você vai ver uma comunicação Que tem bastante a ver com a questão do Rock, né? Vocês estão colocando latinhas aqui dentro pra servirem? Não, toda a nossa operação foi montada pra servir chopp aqui no evento A questão de você colocar lata num evento com muita gente É uma questão que até pro aspecto de segurança é complicada Então a nossa operação tá sendo servida em copo, em chopp Em todos os pontos de venda E aí Bertigrit, como é que foi fazer essa ação de marketing aqui no Rock in Rio? Com essa tirolesa, com esse camarote aqui Conta pra gente Assim, a Heineken é uma marca hoje presente em 172 países, né? Então é uma marca internacional, a marca mais internacional de cerveja E tá no Rock in Rio é reforçar isso, né? A gente tá com todas essas bandas internacionais, brasileiras, todos os países Vem pra cá, provém uma atividade dos nossos consumidores De experimentar a nossa Heineken Num ambiente divertido, com muitas atrações A nossa tirolesa, quer dizer A gente coloca o consumidor experimentando E ao mesmo tempo se engajando com uma experiência única Como é o sabor de Heineken, né? Qual o valor do chopp aqui, de Rock in Rio? O valor a gente tá em 7 reais, aqui nos bares Desculpa, 7 reais nos Rocketmans Que são pela primeira vez no Brasil A gente trouxe aqueles carinhas que levam o chopp no meio da galera Então eles tem um tanque atrás, 7 reais E nos bares, 6,50 Você serve um único tipo de chopp? Sim, o chopp Heineken Que é um chopp realmente premium A Heineken demora 30 dias pra ser feita Diferente das outras cervejas que demoram só 15 E não tem nenhum conservante É natural, 100% Então é realmente uma cerveja prima, diferenciada Diferente das cervejas comuns aí do dia a dia Eu vi tubulações enormes aqui Eu vi umas tubulações grandes Como é que foi feito isso aqui? Olha, foram aí pelo menos quase um mês de trabalho Pra gente montar aí todos os bares do Rock in Rio A gente tá falando aí em 700 mil litros de chopp Pra serem vendidos nos 7 dias de Rock in Rio Uma tubulação que vai por mais de 1 quilômetro Foi montada por uma equipe de pelo menos 20 pessoas Foi a maior operação de Heineken Com o chopp no evento no mundo Gente, é muito chopp, é muito trabalho A Heineken está de parabéns O Rock in Rio é um grande evento A Heineken está de parabéns A Heineken está de parabéns A Heineken está de parabéns A Heineken está de parabéns